Só os dois Oh meu Deus, só os dois Ai se ela soubesse Na verdade o que eu quero dela Não é amor daquele de novela A dos que aquece e não arrefece A dos que aquece e não arrefece Ela pensa que eu não penso nela Traz-me o vento e diz que vou de vela Ela está dentro mas eu estou naquela Só a crer quando estou com ela Ela diz que quer mais, diz que eu quero também Cacha, tens que sentar e encontrar alguém Ela não faz ideia Não faz Ela não faz ideia Dizes que me tens mas sabes que é mentira Pensas que és tu, que me tens na tua mira Olha para mim, diz-me que não vale a pena Como é que não vês, assim não tem problema Não, não Pensa bem Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Pensa bem Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Ela diz que eu não sou manso e eu gosto de dizer E se eu avance ela dá por isso Alimentar mil outras formas de formar a crise E pensar em uma maneira de poderes Pensa bem Pensa babe Se não me canses não te deixes Pedes que te minta Eu só peço que me aceites Se não está-se bem Se não está-se bem também Jogo direto mas não jogo sujo Quero-te perto mas não no teu mundo Ela não faz ideia Ela não faz ideia Dizes que me tens Sabes que é mentira Pensas que és tu Que me tens na tua mira Olha para mim Diz-me que não vale a pena Que você não tem problema Agora pensa bem Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Pensa bem, se não te faço falta agora Pensa bem, se não te faço falta Se profetar é para o da mota for A dar-me a pronta ponta para onde eu estou Dar-me a ponta conta com o meu cor Ela é que com o meu lábio muda cor Junta-se, aperta-me a cor Jogas esperta, mas cara Eu vou-te contar uma história Mas logo que eu toco a turma toda Depois eu vejo ver, eu não vejo uma nuvem Venha ao que vieres, há-me a nuvem Venha a conhecer de perto o teu ser A base do afeto É que eu nunca me apresso com o teu Por isso te peço, tu pensa bem E antes eu ia Eu quero que saibas que eu não sou de ferro Nem fico com raiva se o mambo não der Digo-te na cara, pensa no que queres Não dá para evitar então, tu pensa bem Pensa Se não te faço falta agora Pensa bem Se não te faço falta Pensa bem Se não te faço falta Agora pensa bem Se não te faço falta Pensa bem Queres o que tens, eu vou-te vendo aí Cara, pensa bem, não sou de ninguém Não digas que eu te iludia agora Pensa bem Se não te faço falta Hoje Eu, 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 Clara Clara Está tudo bem? Não estavas a acreditar que éramos nós Não Não, não Não há nada Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Obrigado.